Ô, Janice, foi o quê, filha? Ai, eu tô com uma dor na coluna, menino, eu trabalhei ontem, eu bati perna. Ô, filha, nada do dinheiro. Oxe, não. Ah, não, o povo daqui de casa, menino, não, o povo daqui. Tô vendo aqui minha soma do Revoca as paredes, foi o quê? Na tua rua? Misericórdia... Não. Eu lá também é de assado, moleque. Eu fui criado, eu fui em São Paulo. Eu passava pelo passatempo ali, filha, horas e horas. Poupa tempo, era o inferno. Pegava a metrô lotada, saia de madrugada, ia pras baladas com minhas amigas. Quando eu tinha força, não é que agora minha coluna não deixa. Oxe, não tô te falando. Ô, minha filha, tá bom. Olha que pantomia dela. Não, mas pra mim não tem problema, não. Eu saio, minha filha, vou até já sair. Oxe, ai. Eu vou, eu vou na casa de Greciane, menina. Greciane ainda vou, mulher. Vamos lá agora. Tá bom. Depois tu me liga, que eu tô com uma panela chiando de pressão pra te contar. Do marido de fulana. Ah, tá bom. Tu me liga, tchau. Hoje eu vou voltar pra academia, viu? Hoje eu vou voltar pra academia. Tu vai ver. Tô boa toda, ó. Só no remelente de casa. Tchau, filha, que tu guardando com a minha vida. Olha, a mulher dessa, injura. Toma. Dundundum, dundum. Isso aí. Fica em pé agora, em pé. Pouso de maloca. É, de costa, agora de costa. Lateral, lateral. Isso. Pera aí, só te perda esse ângulo aqui agora. Aí, garoto. Senta agora, senta aí agora. Sentado, sentado. Tá bom, sentado. Isso, isso. Tá tudo, 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 tudo. Vai. Dá a bolsa agora. Isso. Vai, vai. Para, para, para aí. Para aí. Tira o colar. Tira o colar, tem que colar. Relógio, relógio. Tira, 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 tira. Tudo, tudo, tudo. Tira tudo, tudo. Tira tudo, tudo. Tira tudo. Bota a mão bem lá em cima. Mão lá pra cima. Isso. A mão lá em cima. E não olha pra cá, não. Não olha pra cá, não. Não olha pra cá, não. Isso. Não, não se mexe, não se mexe, não. Fica aí, assim. Desse jeito aí, não se mexe, não. Isso. Isso aí. Oi, Deus. Não tem nada no bolso, não aí. Não olha no bolso. Não tem nada, não. Nada no bolso aí, nem lugar nenhum, não. Nada. Se abaixa, então. Se abaixa. Isso, se abaixa. Essa foto ficou boa demais, eu que foto top. Essa foto aqui. Pera, quer que eu vou dele mandar? Pera. Muda, mulher. Poxa. Poxa, o quê? Poxa, o quê que teve? Poxa, moleque. Poxa, moleque. Quer me matar? Poxa, moleque. Você tá na camisão infarto da minha vida? Você quer acabar com o meu dia de vida? Poxa, o quê? É a tua soja que eu tomei de assalto, viu? É a tua soja que acaba com o meu dia de vida. Poxa. Ó, pra isso, tem precisão adulta. Ó, pra isso, uma mulher de idade como eu. Acho pra você me respeitar, viu? Precisão disso. Ó, pra isso, ó. Ô, Brigitte. Foi o quê, filha? Eu vou dar de... O quê, Brigitte? Eu não tô demorando não, menino. Não tava aqui fazendo minha unha em gel? Ô, minha filha, minha pulseira quebrou. Quebrou. Eu tô aqui nervosa. Parece que eu vou dar infarto, mulher. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui.